Fala galera, eu sou o Alan Zaschir e começo aqui mais um programa. Na verdade, muito mais que um programa, um comunicado, uma notícia, um fato. Chegou mais uma revista ZUP pra aumentar sua coleção e inspirar o seu dia a dia. Olá! Olá! É isso mesmo, acabou de chegar da gráfica a novíssima edição 64 da revista de artes ZUP. E pra quem recebe ali em casa, a gente já enviou, não se preocupa, ela deve estar chegando aí pra vocês nos próximos dias. Nessa edição, a gente vai falar sobre estúdios, pessoas que por iniciativa própria ou coletiva, construíram o seu espaço de trabalho pra criar, gerenciar e poder trabalhar de forma autônoma a sua criação, as suas ideias. E claro, essas pessoas são empreendedores natos e com muitas ideias aí pra mostrar pra vocês. Então vamos começar com a dupla Júlia e Elisa, que nos contam mais sobre a Alice Blau, estúdio de design localizado em São Paulo, que segundo elas é um casamento cheio de encontros e costuras. Responsáveis pela criação de catálogos, materiais, peças interdimensionais para exposições, a dupla vem fazendo desde 2015, vem se engajando com vontade e muita profundidade nesses outros projetos. Outra dupla que conversamos são os responsáveis pela Rudo Company e surge a animação com sede lá de Buenos Aires, liderado por Pablo e Ezequiel, que resolveram levar a animação como coisa séria em suas vidas. Junto eles trabalham com animação, videoclipe e outras criações da área de animação audiovisual. Mas nem só de duplas é feito um estúdio. Daniel Sabino criou o Black Letra, um espaço muito louco no universo das tipografias, que rendeu um papo super legal aqui nessa edição. Ele conta como surgiu o negócio das tipografias e por que é importante falar sobre esse assunto. Outro criativo cheio de vontade de criar é Gabriel Finotti. Ele é responsável pelo Sometimes Always, onde tudo começou em um blog, em uma cybershot, e hoje é um estúdio que se divide entre São Paulo e Berlim, produzindo arte para músicos, bares e bandas. Além dos estudos, conversamos com os artistas independentes, Tiago Chediac, fotógrafo carioca, se aventurando em Nova York com sua câmera analógica, experiente em retratos e fotografia de moda. Agora vou falar de Luisa Salas, uma das matérias que mais me inspirou aqui, que eu mais curti. Ela é muralista, é designer mexicana, com uma visão generosa sobre compartilhar suas cores no mundo, em suportes que contam como telas, muros, outros objetos inusitados, e também o design de moda. Em toda edição a gente seleciona nomes que a gente acredita ser muito promissor e muito criativo para a sessão Carne Fresca. E nessa edição entrou a performer e ceramista Bruna Gide, que nos conta como a relação com o barro foi fundamental para a sua trajetória como artista. A ilustradora Sofia Andriaza, que nos fala sobre visibilidade lésbica através dos seus desenhos com cores meticulosamente escolhidas. O desenhista Robinho Santana, que atualmente preenche paredes e prédios na cidade de São Paulo com suas criações. E a fotógrafa Fernanda Valois, responsável por criações que confundem sonho e realidade. E claro, para finalizar essa edição, vamos voltar para a capa, que foi feita por mais uma dupla, o Felipe Saquevics e o Ramon Afonso, que entraram na galeria dessa edição com muitos outros artistas bacanas. Então não esqueça de enviar sua arte se você quiser ser selecionado e sair na próxima edição, ou na revista Impressa, ou no site, ou nas redes sociais da ZUP e do Pixelshow. E não esqueça de mandar os seus trabalhos, que a gente está aqui todos os dias avaliando novos artistas e, claro, buscando novidades e projetos para ser publicado nos nossos canais. Então, se você curtiu esse vídeo, dá um like, siga o nosso canal e ativa as notificações clicando aqui no sininho aqui embaixo. E assim que receber sua revista, já deixa um comentário aqui para a gente, com as suas impressões, com as suas críticas. E a gente deseja para vocês, é claro, ótimas festas, Feliz Natal, um ótimo ano. E a gente se vê em 2021, que com certeza vai ser um ano muito melhor. Chegou mais uma revista ZUP para aumentar a sua coleção e inspirar seu dia a dia. Coloquei de ponta cabeça. Chegou mais uma revista. Chegou mais uma revista. Chegou mais uma revista. Obrigado.